Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas do setor externo, diretamente do site do Banco Central do Brasil? Olha só, quando a gente vem aqui pro gráfico de investimento direto no país, a gente vinha numa crescente, tá? De investimento direto até o fim de 2022. Em 2023 a gente vem numa decrescente, tá diminuindo o investimento direto no país. Então a gente vinha numa toada de aumento do PIB potencial ali em 2022 e agora a gente vê uma redução desse ritmo. Então a gente vê aqui uma toada de aumento e depois uma toadinha de redução desse ritmo. Ou seja, a gente não tem um bom volume de investimento direto no país, a gente tá descendo nisso. Quando a gente vê os dados do Banco Central sobre investimentos em carteira, e o melhor, tá? O que é investimento direto? Tô falando aqui como se você já soubesse o que é isso. Investimento direto, deixa eu voltar ali, basicamente é capital estrangeiro que entra no Brasil pra aumentar a capacidade produtiva em projetos de longo prazo. O que é um projeto de longo prazo? Investimento em ações para o investidor estrangeiro é um projeto de longo prazo? Não. É investimento em carteira no mercado doméstico. Investimento direto no país é você ver uma empresa, uma montadora Ford vindo aqui e instalando uma montadora no país. É você ver, por exemplo, Citibank vindo e instalando o Citibank aqui no Brasil. É você ver o Crocs, eu tô dando três empresas que foram embora do Brasil, mas Crocs vindo aqui e instalando a sua empresa aqui. Isso é investimento direto no país. É quando você tem um investimento no mercado, como é que eu posso dizer? Na vida real e não na vida virtual, que seria o mercado de ações, a renda fixa, bolsa de valores e tudo mais. Porque quando você, pensa comigo, quando você constrói uma empresa dentro de um país, você tá fazendo um compromisso de longo prazo com aquele país. Quando você investe nas ações de uma empresa, você pode vender com um clique. É só você desistir, você vender. Então, quando entra investimento direto, é quando efetivamente a gente aumenta a nossa capacidade produtiva. Ah, Vinícius, mas o Brasil é muito rico, nós somos autossuficientes, não precisamos de capital estrangeiro. Não diga bobagem, pelo amor de Deus. Isso não tem nexo nenhum, isso é apenas uma narrativa. Mas isso não tem nexo nenhum. Então, se o Brasil se fecha pra uma economia somente ele, acontece o que tá acontecendo na Argentina. Hiperinflação, dólar subindo 2 mil por cento, é isso que acontece quando você se fecha. Você vira uma economia doméstica, porque o capital estrangeiro some daqui, já que não tem potencial de crescimento. O crescimento tá limitado à quantidade de habitantes do país. E o censo agora no Brasil veio bem abaixo do esperado. A expectativa era 215 milhões de habitantes, veio 206 mais ou menos. Então, tem muito pouca gente, isso interfere no crescimento do país. Então, você tem que ter investimento direto. Se você tem capital estrangeiro vindo aqui pra instalar empresas, pra efetivamente investir com viés de longo prazo na economia brasileira, você tem o potencial aumentando. E não é isso que a gente vê nos últimos anos. A gente teve uma breve recuperação, mas o negócio já tá frustrando. Quando a gente vê, tem um pessoal que diz aí, de forma indevida, que o dólar está caindo nos últimos meses porque tá entrando capital estrangeiro no país. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é capital estrangeiro pra investimentos. Tá entrando no mercado financeiro, capital estrangeiro. Isso daqui é um gráfico do Banco Central que mostra o ingresso de dólares em bilhões. Você pode ver pela linha vermelha, você vê o que tá acontecendo mensalmente. Então, olha lá. Até fevereiro de 2022 a gente tinha ingresso de capital estrangeiro aqui no Brasil. Depois a gente teve retirada em março de quase 20 bilhões. Depois a retirada de 8 bilhões. Depois a retirada de 11 bilhões. Depois ficamos praticamente no zero a zero, ali no meio de 2022. Em 2022 tivemos mais retirada. No fim do ano passado tivemos alguma injeção. 10 bilhões, aqui mais ou menos os 12 bilhões, aqui também. Agora em 2023, retirada. Não, em janeiro a gente teve ingresso. Fevereiro, mais ou menos zero a zero. Março, retirada. Abril, mais ou menos zero a zero. E em maio, retirada. De praticamente aqui, de muitos bilhões. Tá? Muitos bilhões. Então, o que a gente tá vendo nesse ano acontecendo? A gente tá vendo retirada de dólares do nosso país pela via financeira. Ou seja, o investidor estrangeiro não tá investindo aqui no Brasil. Você vê alguns movimentos. Ah, tal investidor tá vindo investir aqui no Brasil. Só que tem mais gente saindo do que esse investidor tá entrando. De forma que no último mês, a gente consegue ver, investidor estrangeiro tá tirando. Tirou bilhões de dólares aqui do Brasil. Então, qual é a dinâmica? Aos poucos a gente vai construindo desconhecimento. Não trava. Vamos com calma. Tá diminuindo o volume de ingresso de capital estrangeiro no país para investimento direto. Capital do longo prazo, empresa, infraestrutura, aumento da capacidade produtiva. Logo, estamos limitados nisso. O investidor estrangeiro tá tirando dinheiro em 2023. O SAL 2023, aqui, a gente consegue ver até esse momento, ou é zero a zero ou é de retirada. Mas, pelos últimos meses, a gente já vê que é muito mais de retirada do que de ingresso. Tivemos ingresso lá no início do ano, só em janeiro. E depois a gente teve muito mais doada para retirada de dólares de estrangeiros aqui do Brasil. Vinícius, e por que o dólar tá caindo? O dólar cai quando entra capital estrangeiro no país. O dólar tá caindo por causa disso aqui. Balança comercial. O que significa isso aí? O agro, o setor do agronegócio, cresceu o PIB em 20% no primeiro trimestre desse ano. Eles estão com o recorde na balança comercial, ou seja, exportações em relação às importações, recorde. O volume de exportações, ó, de janeiro a maio de 2023, tá em quase 30 bilhões de dólares. Sendo que, no mesmo período do ano passado, esse valor não batia nem 20 bilhões. Então, o que é que tá acontecendo? Tá entrando muito dólar aqui no Brasil, muito dólar aqui no Brasil, e isso tá fazendo o dólar cair um pouco. Isso, inclusive, tá ajudando a inflação a vir pra baixo. Mas é porque o agro teve uma super safra e tá vendendo pra caramba. Agora, quando a gente pensa em investimentos financeiros, o que que tá acontecendo? A gente pode ver que nos últimos meses o investidor estrangeiro tá tirando dólares aqui do país, tirando dólares aqui do país, e a gente vê que o investimento direto tá caindo. A gente vê que o investimento direto tá caindo. Então, não se surpreendam, não se surpreendam com o novo surto da inflação daqui dois ou três anos.